Olha lá, tá tudo... tá fechadinho mesmo, olha. Ó, ficou escuro porque eu coloquei o dedo e agora, ó, ficou normal. Tá, bora parar de notícia aqui e bora ler uma coisa que tava proposta por muitos professores de direito penal. Ah, o que foi proposto? É um texto bem curto, né? Da Justificando Memes... Ah, não, peraí. Mentes inquietas pensam direito. Memes inquietas... Nossa, é insano. É do Alexandre Puts. Justiça é branda com policiais e agentes carcerários acusados de tortura. Aponta estudo. Um levantamento divulgado hoje, quando ele diz hoje, é quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2015, pela Conectas, revela um panorama sobre acusados, vítimas e perfis de processos que versam sobre o crime de tortura. Previsto na lei. O estudo aponta a maior incidência de tortura visando confissão, de algo, além de revelar uma postura mais branda por parte da justiça, quando o acusado é do serviço público, é do servidor público. A pesquisa foi feita pelo Conectas Direitos Humanos, o núcleo de pesquisas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a pastoral carcerária e a ação dos cristãos para a abolição. Perfil dos acusados. Entre os agentes públicos e privados, os primeiros se saem melhor no judiciário. Os agentes públicos representam 61% dos casos, seguidos por agentes privados, com 37%. Em 2% dos casos, não foi possível identificar o perfil do acusado. Por agentes públicos, entendem-se funcionários do Estado, como carcerários, guardas e policiais. Enquanto privados, correspondem a mães, pais, padrastos, madrastas, babás, ou qualquer pessoa que não se enquadrava na categoria agente público. Nesse sentido, os agentes públicos acusados de tortura têm uma chance maior do que agentes privados de saírem absolvidos, como demonstra o gráfico abaixo, que está cagado. Um dos fatores que facilitam isso é o órgão pericial, pertencente à própria polícia. Para advogar do programa de justiça da Conectas, os dados mostram que a justiça opera de maneira diferenciada em função do perfil do réu e da vítima. Muitas das absorvições nos casos em que os agentes públicos são os acusados são justificadas pela falta de provas. Isso pode revelar uma preocupante falta de capacidade do sistema de justiça de apurar a tortura cometida por seus funcionários, ou uma tendência a desqualificar o testemunho de vítimas que são suspeitas ou cumprem pena por outro crime. De todos os casos de tortura, 51% eram homens maiores de 18 anos, representando a grande maioria do... Dentre os homens, há a parcela de suspeitos de algum crime e os que já foram condenados. Os suspeitos de algum crime representam 21%, enquanto os condenados apenas 9%. Nesse cenário, percebe-se que muitas torturas são realizadas com o objetivo de obter confissões, enquanto outras se apresentam como castigo. Somado, crianças e adolescentes representam 33% das vítimas de tortura, o que levantou na pesquisa a necessidade de se estudar essas causas. Segundo o estudo, as mulheres representam 8,2% das vítimas de tortura. A pesquisa se assemelha a outras publicadas quando conclui que a mulher sofre mais violência nos estados do Nordeste, e que prestem a diferença entre as outras regiões, como o Sul e o Sudeste, não seja grande. É fundamental ressaltar que o estudo não abrange casos de processos que versam sobre a Lei Maria da Penha. Ou seja, apesar de inúmeras mulheres sofrerem tortura com o ambiente de violência doméstica, o estudo lida especificamente com quem é autor e vítima nos casos da lei. Outro dado, igualmente alarmante, é o número de vítimas de tortura que chegaram a óbito, 24 pessoas, sendo 14 delas suspeitas ou presas, 9 crianças e uma ex-namorada. Durante a... Adiante, né, desse cenário, o Estado... o estudo... não o Estado... É o Chaves que está lendo isso aqui. O estudo aponta como urgente que o Estado brasileiro adote medidas para melhor prevenir a tortura praticada pelos agentes públicos. Assim, como se esforce para que, havendo o envolvimento desses atores, sejam produzidas provas suficientes para esclarecer o caso, uma vez que a insuficiência de provas é motivo de grande parte das absolvições. O estudo conclui que, se uma das maiores dificuldades para a obtenção de provas é justamente o fato do crime de tortura ser um crime de oportunidade, e, portanto, cometido os momentos em que não há testemunhas, a criação de mecanismos de monitoramento dos espaços onde ocorre se faz ainda mais relevante. Na comunidade científica, algumas medidas são pensadas, tanto para diminuir a incidência de tortura, quanto para obter maiores mecanismos de prova, dentre elas, a instalação de filmadoras em viaturas policiais, como também a instalação de circuito interno em salas prisionais. E aqui termina mais um texto.